Você levantou a mão e esqueceu de abaixar? Ah, não acredito. Sem falar, senão eu vou muito tempo com a mão agora, até esquecer o atuado, né? Navião voa? Voa! Vem cá, vem cá, vem cá, essa mão tá pronto. Não pode demorar, vai lá. Tucano voa? Voa! Arara voa? Voa! Orelha voa? Voa! Vaca voa? Voa! Fora voa! Voa! Orelha voa! Você pode ir até o que? Não, não. Mais rápido. Você sabe que eu gosto de o que? Não, não. Você levantou. Aparecido de a minha menina. Aparecido de a minha menina. Vai, 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 vai. Vai, vai. Me valou o barate. Eu me vale. Eu me vale pra você levantar. Alohinho. 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 aquela rocha. A vovó ouviu o chão. A vovó, que dá, ririnho! O papai pegou a vovó, bateu na vovó, caiu o cachorro. O papai pegou o cachorro. O papai pegou o cachorro. Auuu! Vou compartilhar a vovó. O papai pegou o cachorro. O papai pegou o cachorro. Fala, papai. O que você vai fazer, meu irmão? Eu vou já falar pra você, papai? Já! O que você vai fazer? Eu vou já lá, papai. Sabe, papai? Eu vou, pai, que isso? O que você vai fazer? Eu vou já, papai, que isso? O senhor abrispou, o senhor, o senhor é meu primeiro, o senhor não chamar, o senhor não já fomos, a minha mamãe e papá são o que vai separar do senhor, e eu preciso babar do senhor, abençoar, o senhor, 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 Deus é o céu, me perdoa, Deus é o céu, eu bado no céu, eu não sei, eu não sei, mas faz isso para olhar para mim, o meu Deus me perdoa, o meu Deus me perdoa, o meu Deus me perdoa. Deus me perdoa, o meu 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 Deus me perdoa, o O papai nunca me abraçou, me abraçou, aí o papai entra, dá um abraço, meu papai, você me pegou uma vez, dá um abraço aqui já, eu saí de casa, meu papai, eu te pegou, eu te pegou, papai, o papai do céu vai descer, você te abriu, te abriu, dá um abraço, aí o abraço, ele sorriu, o papai, eu te pegou, 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 eu te pegou Agora, vocês vão ver, vocês vão ver, papai do céu goste de vocês, vocês vão ver, na minha história, vocês vão ver, papai do céu vai ver sua nossa, e sua amor, a meu voz, os meus livros, sua mãe, eu fui, até o cachorro, até o cachorro, você chorou também, até o cachorro, até o cachorro, até o cachorro, pessoal, o meu papai do outro debate, o meu papai não fuma mais, o meu papai não jogou nos mares, o meu papai foi, pai, de igreja, e só foi o seu, a minha avó, os meus livros, meu papai aceitava as coisas, aleluia, glória, 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 papai do céu, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, amén puts, babai 컨 unfortunately, nenor, vlungstuxa as corpos, vocês vovão, papai do céu adaço a vocês, de bom? 예, eu vou te descerner, e eu vou te descerner? não, porque eu não p Mail, eu vou te descerner? e eu vou te descerner? às vezes eu te descerner Muito sorrido, você vai ser muito abençoado para o Papai do Senhor. Você mostra que o Papai do Senhor vai ser abençoado. Você chorou. Você chorou. Você chorou. Você chorou. Sabe, papai do Senhor vai ser abençoado. Quem chorou? Você chorou. Você chorou. Você chorou. Aquele que você chorou, me chorou. Você chorou. Mais ou menos. Vessoal, o Papai do Senhor vai abençoar todos vocês. Amém. Tá bom? Um aplauso para o Papai do Senhor. Para vocês. Ó, se quer dizer, o pastor vai falar já para vocês, tá? Eu vou já falar com o pastor, o pastor vai, o que é para falar? Para a gente sempre para vocês, tá? Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!